Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Tudo beleza, pessoal temos aqui a penúltima rodada da final, da super final do campeonato russo 2020 que é um torneio na verdade, 11 rodadas, 12 jogadores e tudo mais a gente está chegando ao final dessa super final para ter o campeão russo de 2020 está rolando feminino também, partidas muito legais e aqui a gente tem então de brancas o Ian Nepomiati que está na liderança do torneio contra o Andrei Ezipenko, também um grande jogador eu vou mostrar aqui algumas fotos do evento para vocês muita gente perguntou se está sendo online, se está sendo físico esse torneio esse torneio está sendo presencial mesmo é claro que com vários protocolos de segurança por conta de covid e tudo mais então vou mostrar aqui algumas fotos para vocês olha só, a Chuvalova que está jogando muito o torneio, se não me engano está liderando aqui a gente tem algumas fotos, olha que lugar bonito aí na Rússia a galera toda de máscara, olha o Nepomiati aqui de máscara também enfim, aqui a gente tem algumas partidas, alguma análise olha aqui o Cariaquim, olha aí que legal aqui tem um tipo um acrílico, separando aqui um separador entre os jogadores aí por segurança, a cara do Nepomiati, Nepomiati e as suas caras, caras e bocas aqui mais uma foto aí da Chuvalova, então que legal aqui a gente tem também fotos aí da Maria Emelianova então fotógrafa aí do Chess.com aliás, o Facebook dela é muito legal não sei se ela tem Instagram também, mas vale a pena dar uma olhada que ela sempre cobre esses grandes eventos a Emelianova enfim, aqui mais alguma, ó, medida temperatura aí na entrada né, então tem todo aí um protocolo olha aqui os separadores, olha aqui a Kosteniuk né, a turma toda aí jogando que lugar bonito, né, que lugar bonito é, mas muito legal aqui o, o que é esse aqui, o Ezipenko? tá, tá grande o Ezipenko aí, tá ficando grande era um menininho aí até há pouco tempo olha aí o Svidler muito legal, a turma toda, o Dubov aí Dubov tá jogando bonito, hein, Dubov tá jogando bonito jogando firme, o Cariaquim né, a turma toda aí, a Galia Mova enfim, muito legal, né algumas fotos aí do torneio pra gente se ambientar aí em relação ao torneio, tá bom? e vamos lá então Nepomiati de Brancas abre aqui contra o Ezipenko abre aqui a partida com o E4 e temos aqui E5 pelo Ezipenko cavaleiro F3, cavalo F6 a defesa russa jogada na final do Campeonato Russo 2020 aí sim, hein vamos aprender a jogar essa Petrofi aí essa defesa russa é o nome que tem essa abertura aqui cavalo por E5 pelo Nepo D6 agora pelo Ezipenko cavalo volta pra F3 aqui pessoal, pelo amor de Deus, hein de negras nunca joguem um negócio desse aqui ah, cavalo tomou, também vou tomar aqui dama E2, as brancas ganham iniciativa, ficou muito bem né, ficou muito bem aqui depois de dama E7, dama por E4 por exemplo as pretas vão recuperar a peça mas as brancas ficam bem aqui, né D6, D4 opa, que escapou mouse slip, perdeu D4 aqui, enfim D por E5 D por E5, né um pouquinho melhor pras brancas isso aqui é mais fácil de jogar de brancas né, dá pra jogar um dama B4 fica melhor pras brancas eu gosto de jogar de brancas isso aqui, né enfim, bispo D2 a coisa vai embora, tá então depois de cavalo aqui por E5 primeiro D6 o Ezipenko nos ensinando aí um russo nos ensinando a defesa russa é melhor acreditar, né aqui cavalo F3 agora sim cavalo por E4 e aqui D4, né e não D3 apesar de que D3 também é jogável mas D4 já é mais direto vai pro centro aqui D5 lance muito jogado também nessa abertura abrindo casas aí pro bispo agora bispo D3 bispo D6 rock e rock né, então tá tudo beleza é uma boa abertura aqui pras negras é difícil jogar contra isso também de brancas enfim, é uma abertura que dá bastante chances aí pros dois lados C4 C6 protegendo o peão central cavalo C3 cavalo por C3 B por C3 D por C4 bispo por C4 e aqui bispo em F5 desenvolvendo bispo numa excelente diagonal bispo G5 atacando a dama a dama em A5 já pressionando aqui o peão de C3 e aqui D5 o avanço aí desse peão pra D5 agora a dama aqui em C7 aqui o ponto todo é que esse peão aqui tá ameaçando capturar e abrir um ataque descoberto aqui pra cima do bispo né então aqui dama C7 voltando aí com a dama torre em E1 desenvolvendo H6 atacando bispo e aqui o Nepomiati já começa a jogar de maneira criativa aqui primeiro com o cavalo em H4 ele é deixando aqui o peão de H2 né com o cheque deixando o bispo mas partindo pra cima do bispo aqui do Ezipenko e a gente já tem uma partida interessante o Ezipenko prefere não entrar em complicações aqui né por exemplo se ele tivesse jogado bispo por H2 aqui não foi o lance de jogado né rei H1 e aqui as negras tem complicações por exemplo bispo em H7 tá vindo bispo E7 com o tempo sobre a torre e esse bispo aqui vai ficar preso daqui a pouco vai vir G3 as brancas tem um excelente jogo aí ou teria que sacrificar troca aqui jogando bispo D6 bispo por F8 e aqui talvez rei por F8 com um jogo melhor pras brancas tá então a posição é perigosa o Nepomiati já coloca perigo aí no tabuleiro o Ezipenko volta o bispo faz o melhor lance protege aqui o bispo guarda o bispo né tentando controlar aqui o cavalo ir numa excelente diagonal atirando a casa de B1 da torre e tudo mais é e aqui então a gente pensa assim bom e agora o que o Nepomiati vai fazer aí porque ele tá com o bispo atacado e agora o peão de H2 atacado não tem volta não tem volta aqui o Nepomiati tem que continuar atacando né e ele segue então com bispo por H6 olha que maravilha de partida né realmente aqui tá na liderança e tá mostrando porquê né ele realmente assume riscos aqui tá indo pro ataque agora agora é difícil você recusar né esse bispo daí então G por H6 foi jogado e agora dama G4 cheque rei em H8 e cavalo em F5 que se dane o peão de H2 né eu quero dar cheque mate aqui então a partida seguiu com bispo por F5 é um cavalo muito perigoso agora dama por F5 e aqui mais uma vez F6 foi jogado aqui né bispo por H2 faz as pretas perderem alguns tempos e tempo nessa hora vale ouro então aqui F6 tentando segurar a posição a dama fica segurando agora fica protegendo é atira a casa de F6 aqui da dama e a dama fica protegendo aqui a ala do rei torre de A em D1 o Nepomiati com uma peça menos aqui vai continuando o jogo temos C por D5 é torre por D5 deixando bispo aqui em C4 pressionando em D6 temos agora algumas trocas dama por C4 torre por D6 e aqui dama em F7 tentando segurar a casa de F6 tentando segurar a posição e aqui pessoal olha que interessante a posição é muito perigosa porque o cavalo não tem a casa de D7 não consegue se desenvolver e não tem não é muito bom jogar cavalo C6 porque torre D7 vai atacar a dama e vai fazer ameaça de checkmate aqui vai ficar difícil a posição aqui pro Exipenko e o Nepomiati então com tudo sob controle segue com H4 vai avançando na ala do rei temos dama em H7 propondo as trocas e aqui o Nepomiati troca as damas surpreendendo aqui dama por H7 rei por H7 torre E7 cheque rei G6 e agora H5 cheque mais um lance que exclama aí jogando o rei pra longe aqui a partida seguiu com rei G5 qual que é o ponto todo se tivesse jogado rei por H5 tá vindo torre G7 e esse rei aqui tá com perigo de levar checkmate aqui vai levar checkmate em mais alguns lances jogar por exemplo qualquer lance aqui vamos jogar um cavalo C6 tá vindo torre D3 aqui com torre H3 e aí não tem como evitar esse checkmate então a posição é perigosíssima aqui o lance H5 exclama aqui rei G5 evitando então de colocar aí o rei preso na coluna H e agora torre por B7 simplesmente e olha que maravilha de posição do Nepomiati que maravilha de partida o Andrei Zipenko tem uma peça mais só que essa peça não joga esse cavalo não consegue sair daí a partida seguiu com A5 tentando resolver esse problema G3 aqui pelo Nepomiati torre A6 aqui seria muito bom vai colocar o cavalo em jogo mas aqui o Nepomiati não perdoa segue aqui com torre por B8 eliminando aqui o defensor de A6 e ao mesmo tempo atacando a torre então propondo algumas trocas igualando o material torre por D6 torre por F8 igualando aí em questão de peças mas Nepomiati tem peão a mais 5 peões contra 3 está melhor esse final aqui pelo Nepo a partida segue com torre D2 mas não é simples aqui A4 torre em A2 atacando o peão e agora rei G2 F5 avançando com o peão torre C8 e aqui torre por A4 capturando o peão o Zipenko aí apesar do peão a menos tem um final ótimo tem um peão passado um rei muito bem colocado e por isso dá pra dizer que esse final é bastante equilibrado a partida segue com torre C5 agora torre em A2 rei F3 e aqui rei F6 depois eu vou comentar sobre esse lance rei E3 agora pelo Nepo rei G5 atacando o peão de H5 F3 rei por H5 e agora rei F4 pressão total no ponto de F5 rei G6 torre C6 cheque olha que instrutivo esse final jogando o rei lá pra cima melhor aqui do que capturar um peão aqui já pendura de cara tudo já leva um torre A4 cheque e perde então aqui mas de qualquer maneira a ideia é jogar o rei lá pro canto torre C6 cheque rei G7 rei por F5 torre F2 atacando o peão e agora torre C7 cheque olha a técnica jogando mais uma vez o rei lá pra cima agora sim rei F8 e agora sim subindo o peão F4 o peão em segurança torre F3 aqui pelo Ezipenko atacando agora pressionando esses peões no entanto de C3 está protegido G4 protegendo o peão A4 avançando com o peão passado C4 aqui pelo Nepo A3 aqui pelo Ezipenko avançando torre A7 aqui o Nepomiette vai tentar parar esse peão torre C3 pressionando agora o peão de C4 e aqui o problema todo agora é esse rei F6 pelo Nepomiette aqui ameaçando cheque mate então o rei do Nepo agora está muito melhor colocado do que o rei do Ezipenko existem temas de cheque mate rei 8 fugindo e agora C5 uau aqui qual que é o ponto todo se jogasse não foi o lance jogado torre por C5 está vindo torre A8 rei D7 e aqui torre por A3 e esse é um final ganho aqui para as brancas o rei está longe aqui da proteção dos peões então torre C6 está vindo rei F7 e o rei não joga mais se tentar voltar com o rei a torre vem de novo tira o rei daí e as brancas estão dominando a posição então é um final perigosíssimo aqui por isso que a partida seguiu com torre C4 agora atacando esses peões F5 avançando torre por G4 e agora C6 avançando com o peão passado e toda vez que o peão passado avança o tabuleiro treme aqui agora rei D8 tentando fugir aí dos temas de cheque mate também né aqui a grande ameaça é torre A8 cheque mate o peão tirando casa de fuga rei D8 para não levar cheque mate torre por A3 e agora rei C7 mas depois de simplesmente torre aqui em H3 nessa posição o Ezipenko aí abandona aí a partida abandona porque aqui não dá mais né aqui é um final vencedor para o Nepomiati o rei o ponto todo é que o rei do Nepomiati está dominando aqui a casa de promoção do peão uma possível continuação aqui seria rei por C6 torre por H6 rei D7 mas simplesmente rei F7 aqui segura tudo e esse é um final para quem gosta de estudar finais aí eu já mostrei esse final aqui no canal aliás o Nepomiati não conseguiu ganhar esse final o Ezipenko devia ter continuado jogando aqui porque teve uma partida que o Nepomiati estava exatamente num final assim talvez o Cipião não estivesse nessa coluna estivesse em outra mas o Nepomiati não conseguiu vencer esse final e empatou foi recente isso eu acho que o Ezipenko devia ter continuado jogando se bem que agora o Nepo deve ter estudado isso né mas aqui esse é um final ganho eu já mostrei no canal também já fiz o estudo desse final porque o rei das brancas que está controlando aqui a casa de promoção do peão e as brancas conseguem manobrar mas enfim aqui é um final ganho aí para as brancas né e por isso o Ezipenko abandonou mas eu acho que o Ezipenko devia ter testado aí para ver se o Nepomiati estava com os estudos em dia né bom vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com depois a gente volta para falar algumas coisas inclusive a classificação do torneio o que que é isso né 99.3% de precisão para o Nepomiati contra 99% de precisão para o Ezipenko uma precisão altíssima de ambos os jogadores aí né mas realmente o Nepomiati foi mais preciso aqui não cometeu nenhuma imprecisão nenhum erro nem nada e o Ezipenko cometeu uma imprecisão dois erros aí o Nepo também fez mais melhores lances 37 contra 34 mesmo assim que partida monstruosa né de precisão e tal e aqui o Nepo realmente foi ficando melhor mas em algum momento o Ezipenko perdeu a mão vamos voltar no tabuleiro e ver isso daí aqui o problema todo foi nessa posição pessoal até comentei né Rei F6 aqui pessoal tem uma coisa muito instrutiva aqui o Ezipenko estava pior no tempo 7 minutos contra 40 minutos aí do Nepo então ele estava sofrendo uma pressão de relógio aí também né mas aqui esse tipo de final o tempo é muito precioso um tempo pode fazer toda a diferença então aqui nesse tipo de posição que teoricamente aí está sob controle é jogar um A4 aqui provavelmente o Ezipenko estava receando o lance de G4 aqui por conta do tema da cravada né mas ele podia jogar A4 aqui depois de G4 por exemplo jogava um Rei H4 bonito isso né aqui esse peão toma Rei toma em H5 e se seguisse com Torre Toma poderia jogar Torre C2 e apesar dos dois peões a menos esse final é empatado para as negras por exemplo Torre C5 A3 G5 A2 Torre A5 segurando o peão Torre por C3 cheque Rei E4 Rei por H5 G por H6 cheque né cheque aqui descoberto Rei por H6 Torre por A2 e esse final é teoricamente empatado qual a diferença? aqui nesse caso as pretas as brancas apesar do peão a mais as pretas conseguem controlar a casa de promoção com o Rei e aí também existe uma técnica para você se defender nesse tipo de posição e conseguir empatar mas é um final aí tecnicamente empatado tá então faltou isso faltou pouco aqui para o Izipenko faltou ele ficar tranquilo com a ideia aqui de G4 e avançar com o peão e ir para essa ideia de depois jogar o Rei H4 e aí nesse momento a partir de Rei F6 aí esse tempo foi crucial perdeu esse tempo agora o Nepo não perdoou jogou com muita precisão esse final e realmente aqui com muita precisão é um final vencedor mesmo aí para as brancas maravilha vamos ver como é que está a classificação aí do torneio depois dessa penúltima rodada a gente vai para a última rodada então amanhã e vamos dar uma olhada aqui então olha só vou aumentar aqui a tela olha só Nepomiati na primeira colocação empatado com o Cariaquim os dois líderes aí com sete pontos provavelmente não certamente um vencedor vai ser um dos dois porque aqui o terceiro colocado que é o Fedoseev está com seis pontos então mesmo que o Fedoseev ganhe e o bom só se ele ganhar o Nepo e o Cariaquim os dois perderem e no desempate o Fedoseev conseguir ganhar não é bem improvável provavelmente aí o o campeonato vai ficar na mão ou do Nepo ou do Cariaquim mas talvez exista uma chance aí do Fedoseev desses três não passa mas legal legal vamos ver amanhã a gente vai ter a definição então de quem é o campeão do campeonato russo 2020 vamos olhar o feminino aqui também olha só vamos ver como é que está a classificação aí depois da décima rodada Chuvalova continua aí na liderança sete pontos e meio e a Goriatkin aí na briga com sete pontos provavelmente o torneio sai da mão de uma dessas duas também talvez com chance aí para a Guzeva e para a Garofolina também mas muito legal aí na liderança forte aí a Chuvalova e a Goriatkin também vai ser emocionante aí amanhã esse dia de definição aí né esse dia de definição do campeonato russo tanto masculino quanto feminino beleza pessoal é isso se você gostou aí do vídeo deixa o seu like se você ainda não é inscrito inscreva-se aqui no canal ativa o sininho para você ser notificado toda vez que sair um vídeo novo tá bom e é isso muito obrigado pela sua audiência um grande abraço para todos vocês e até a próxima valeu no tabuleiro de xadrez de xadrez de xadrez